Ligamento anterior lateral do joelho, já ouviu falar? Pois é, é um ligamento recém-descoberto que pode revolucionar a cirurgia do joelho e que faz toda a diferença pra você que acabou de romper o ligamento e ter uma cirurgia agendada. Meu nome é Adriano Leonardi, sou médico ortopedista especializado em cirurgia do joelho, também sou pós-graduado em medicina esportiva, e hoje eu vou falar desse ligamento que tem revolucionado a cirurgia do joelho. Vamos lá? Bom, como eu já falei em diversos vídeos meus, a gente sabe que o ligamento cruzado anterior, a estatística da ruptura dele é extremamente frequente na população, estima-se que nos Estados Unidos sejam realizadas por ano 300 mil reconstruções do ligamento cruzado anterior, é uma lesão extremamente mais frequente em mulheres, de 4 a 7 vezes mais do que nos homens, e são diversos os fatores que levam à ruptura. Contato direto, desaceleração, trauma indireto, e a gente sabe que o ligamento cruzado anterior, como eu já falei em diversos outros vídeos aqui no meu canal, uma vez que ele tenha rompido, ele não regenera, ele não cola com outros ligamentos, e a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior é indicada. Quando a gente vai operar o ligamento cruzado anterior, a nossa ideia é colocar alguma coisa no lugar desse ligamento rompido, que a gente chama de enxerto. Existem diversas fontes de enxerto, a gente pode utilizar o enxerto de doador cadáver, que é menos frequente aqui no Brasil, ou a gente pode retirar do corpo do próprio paciente. Do corpo do próprio paciente, a gente tem o tendão patelar, por exemplo, que foi o primeiro utilizado na história, o tendão quadricipital, o tendão de Aquiles, e os tendões posteriores de coxa, que são o grácio semitendíneo, que pessoalmente são a minha preferência. Então, quando a gente coloca o enxerto dentro dos túneis ósseos, durante a reconstrução do ligamento cruzado anterior, que hoje é realizado apenas por vídeo, ao longo do tempo, esse enxerto vai se tornando um ligamento novo. Conforme a pessoa vai progredindo na reabilitação, ela vai se tornando apta a retornar para o esporte, que em geral acontece entre o sexto e o nono mês. A lesão do ligamento cruzado anterior é extremamente frequente nos esportes, principalmente em mulheres. As taxas de lesão em mulheres chegam de 4 a 7 vezes mais do que nos homens, principalmente em esporte de contato, esporte de arremesso, esporte que tenha muita desaceleração. E a lesão clássica acontece pelo entorce. O exemplo clássico é um jogador de futebol, que está com o pé preso ao solo, ele roda junto do adversário, o fêmur roda junto da tíbia, e o ligamento acaba se rompendo. Outro exemplo, por exemplo, um jogador de vôlei que salta e na aterrissagem, ele acaba caindo, rodando o joelho para dentro, e acaba tendo a lesão do ligamento cruzado anterior. A gente sabe que a lesão do ligamento cruzado anterior gera um tipo de instabilidade, que a gente chama de ântero posterior. Então a tíbia corre na frente do fêmur e ela roda um pouco para dentro. E se a gente não fizer absolutamente nada, essa lesão vai evoluindo, pode levar à artrose, pode levar a sérias consequências sobre os meniscos. Então a reconstrução do ligamento cruzado anterior, hoje ela é preconizada pela ciência, principalmente para pessoas mais jovens e muito ativas. E quando a gente vai reconstruir o ligamento cruzado anterior, a ideia é colocar alguma coisa no lugar dele, que a gente chama em medicina de enxerto. Existem diversas fontes de enxerto, a gente pode retirar de um doador cadáver ou pode retirar do corpo do próprio paciente. Quando a gente tira do corpo do próprio paciente, a gente tem o tendão patelar, que foi o primeiro enxerto utilizado, tem o tendão quadricipital e tem os flexores de coxa. Pessoalmente são a minha preferência. E a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior é realizada 100% por vídeo. A gente faz os túneis ósseos em cima e embaixo, no fêmur e na tíbia, sobe o enxerto, prende com os parafusinhos, a técnica tem sofrido modificações e estatisticamente ela está ligada a excelentes resultados. A gente sabe pela literatura que ela leva 95% ou 98% de bons resultados. Mas esses 2% a 3% numa população muito grande que rompe o cruzado acaba trazendo muita dificuldade de retorno ao esporte e a ciência não sabia o porquê isso acontecia. Então, recentemente, apesar de a gente estar numa era de extrema tecnologia, recentemente se descobriu um novo ligamento chamado de anterolateral. E esse ligamento é responsável por segurar a tíbia na rotação interna. Então, pensando nesses 2% a 3%, que parece ser pouco, mas numa população de 300 mil pessoas, a gente chega a 6 mil pessoas e há muita gente sem sucesso na reconstrução do ligamento cruzado anterior, em alguns casos é necessário de reconstruir o ligamento anterolateral junto do ligamento cruzado anterior. Em quais situações são essas? Principalmente quando a gente pega aquele paciente no consultório que tem aquela manobra chamada de pivot shift. Então, a gente coloca o paciente deitado e a gente vai fazendo aquela manobra rotatória e a gente sabe que quando ele tem o chamado pivot shift explosivo, ou seja, tem muita rotação interna, está sim recomendado a gente reconstruir o ligamento anterolateral. Quando o paciente tem uma re-ruptura, ou seja, ele rompeu e não se sabe exatamente a causa, aquele paciente que seguiu o beabá da reabilitação e acabou tendo a ruptura. Naqueles pacientes que tem aquela chamada fratura de segund, que é um ossinho que é arrancado, que a gente vê no raio-x. Pacientes que possuem a chamada hiperfrostidão e pacientes que fazem esporte contato. Então, hoje em dia, dependendo do grau da instabilidade, dependendo do entorce, se é uma nova ruptura, está sim recomendado a gente reconstruir o ligamento anterolateral. A técnica cirúrgica, a gente pode utilizar um tendão dos flexores, ou graço ou semitendíneo, ou a gente pode usar uma estrutura na região lateral chamada de face à lata. Então, o ligamento é totalmente fixado na tíbia e no fêmur, a gente pode fixar usando âncora ou parafusos, e aí no final da cirurgia a gente testa e vê que realmente o joelho está 100% estável do ponto de vista antero-posterior e de maneira rotatória. Então, a mensagem final é, se você rompeu o ligamento cruzado anterior, converse bem com o seu médico. Se você não se sente seguro, consulte uma segunda opinião, porque é muito importante que a gente faça esse diagnóstico da instabilidade rotatória para que a sua cirurgia de ligamento cruzado anterior tenha sucesso e que não haja falha no futuro. Pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Se você tem interesse em vídeos éticos, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e já dar um joinha aqui nesse meu vídeo. Se você tem interesse sobre ligamento cruzado anterior, entra no Google, digita Dr. Adriano Leonardi, ligamento cruzado anterior. Se você gosta da rotina do médico, de cirurgia, de atendimento, de casos clínicos, está convidado a me seguir em redes sociais. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e até o próximo vídeo.